Sexta-feira, o secretário do Estado da Eletricidade no PNUD assina acordo com a produção de fogão-rai que facilita a comunidade que aumenta a poluição do PNUD. O PNUD assina acordo com a produção de fogão-rai que facilita a comunidade que aumenta a poluição do PNUD. E acordo com a produção de fogão-rai que facilita a comunidade que aumenta a poluição do PNUD. A cooperação PNUD até tem, Sunu Aymaranê estraga o ambiente na saúde e a comunidade. Nós sabemos que o governo do Timor-Leste já fez um investimento maior para a provisão de eletricidade para a população deste país. A atividade de cooperação pode minimizar a poluição do Timor-Leste. PNUD, Halaona, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Secretaria do Estado da Eletricidade, Haneçã Bada la Rua. Equipe Cobertura, Rator Reportagem. Rator Reportagem. Rator Reportagem. Rator Reportagem.